gente chegou a hora olha quanta mala do Noah três malas um carrinho um bebê conforto aí eu te pergunto e se fosse dois como é que a gente ia fazer o carro e só eu dirigi não ia dar nem para você viu Olha só gente uma duas três e sobrou roupa amor dele assim tipo sem usar né é que a gente não teve muitas surpresas também né eu já separei essa aqui é suja algumas eu lavei algumas não deu tempo desses últimos dias é mais suja né é muita coisa essa mala era para ser minha né ó é tudo dele tudo de ai preciso pegar fralda não tem fralda eu comprei um pacote eu acho que vou deixar aqui aqui ó tem umas aqui ó precisar no meio do caminhão aqui ó